Hoje é dia de TVC Empresa e que empresa lá está... Olha como é bom ver o rico, né gente? Olha as madeixas dela, olha a roupa dela, olha... Eu vou te contar uma novidade, sabia? O rico ele quer mostrar e o pobre tem desejo de ver. É ali, ó, como é bom ver o rico viver. Bom dia, Mari Verdam! Israel Espíndola, muito bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra nossa audiência do TVC Agora. Olha, e eu tô me sentindo rica aqui mesmo, viu? Porque Pé Legal Calçados preparou uma festa pra gente, principalmente nos preços baixos. Mas eu quero falar de reinauguração, eu quero falar que eu estou aqui no centrão, na Pé Legal Calçados. Porque, gente, do jeitinho que o Júlio tava falando aí pra gente todos os dias no TVC Agora, está, viu? E eu acho que tá muito mais além, porque a loja tá linda. Olha, tem sapato pra todos os gostos, sandálias, tem tênis, enfim, masculino, feminino, adulto, infantil. Tudo aqui na Pé Legal que tá de cara nova. Foi tudo preparado com muito carinho pra você, pra você passar aqui. Eu tava aqui conversando nos bastidores com o Júlio e ele disse que tinha gente aqui, Israel Espíndola, desde as três e meia da manhã. Você tem noção? Você tem noção disso? Três e meia da manhã, o que você tava fazendo? Você tava dormindo, mas tinha cliente, tinha audiência também do TVC Agora aqui, às três e meia da manhã, esperando a loja abrir. E pegou tudo, tudo fresquinho, tudo bonito. Tem todos, a numeração que você usa, tem também aqui na Pé Legal. E olha, tem presente, viu? Como nós falamos a semana inteira, quem mandou mensagem lá no WhatsApp da Pé Legal, falando eu quero, mandando o nome. O pessoal já colocou o nome na urna. E eu já quero chamar aqui, porque nós estávamos aí em casa. Ele tava na nossa casa, certo? E agora a gente tá aqui na casa dele, na Pé Legal Calçado. Júlio Galax, por favor, chega pra cá, meu amigo. Olha, Júlio, que loja incrível. Parabéns pra você e toda a equipe. Muito bom dia. Muito bom dia, Mari. Muito bom dia a você que tá assistindo. Bom dia, Israel. Ó, depois eu quero a sua visita aqui, viu? Gostou? Eu amei, Júlio. Tá lindo. Gente, olha que loja ampla, climatizada. Lindo, 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 lindo. E o melhor de tudo, 30% de desconto hoje, o dia todinho. Amanhã, sabadão, pra qualquer marca de produto, modelo. São produtos novos, tá? São lançamentos, não é saldo, não é queima de estoque, não. É produto novo, produto recém-lançado, tá certo? 30% de desconto, vale pra qualquer forma de pagamento. E amanhã, sabadão, tem? Tem também. São dois dias com 30% de desconto aqui, na João Carrato, 165 no Centrão. Olha, uma festa bonita, como a Mari já contou. Realmente, tinha cliente aqui, às três e meia da manhã. A família da Dona Odete, ó, tá de parabéns. Muito obrigado por esse carinho imenso. E aí, eu cheguei cedo. Eu cheguei às seis aqui, já tinha clientes. Mas o primeiro foi a família da Dona Odete a chegar. Pra nós, é uma emoção muito grande, esse carinho do público, o carinho aqui do cliente, aqui do Três Lagonhas. É muito gratificante mesmo. Gente, olha, 30% de desconto nos calçados e também acessórios. Porque aqui na Pé Legal, você encontra bolsas também. Inclusive, eu ia falar, sabe o que, Júlio? A gente sempre falou, tá chegando o final do ano. Natal, Ano Novo, formatura, casamento. E aqui tem calçados pra toda ocasião, não é mesmo? Exatamente. Pras festas de final de ano, pra trabalhar, pra criançada passear, pro Volta às Aulas daqui a pouquinho. Seja qual for a ocasião. E a gente tem um slogan muito bacana que, se tem festa, tem Pé Legal calçados. Pense nisso, tá? Não esqueça. E, ó, eu venho dizendo aqui na abertura da loja hoje, que a partir desta data, dia 8 de novembro, a loja do Três Lagoense comprar o calçado é Pé Legal, tá? Pensou em calçado, pensou Pé Legal. Isso aí, gente. Aqui no Centrão de Três Lagos, fala pro pessoal o endereço, Júlio. Rua João Carrato, número 165. Bem pertinho da praça aqui, né? Fácil de encontrar. E agora com uma fachada linda dessa, a noite vai ficar iluminada, a fachada, a nossa vitrine. Então vai ser fácil do cliente encontrar, viu? Com certeza. Eu gosto de frisar o endereço, porque você sabe que Três Lagoas tá crescendo. Todo dia chega gente nova aqui na nossa cidade. Então, Rua João Carrato, número 165. Exatamente. Esperamos por vocês todos os dias aqui, tá certo? Tudo isso que você tá vendo de fundo e o que nós falamos, você vai encontrar. As melhores marcas, modelos, qualidade pra sua família, conforto e estilo aqui e plano de pagamento, tá? Nós temos o nosso cartão crediário, que é muito forte. Ó, sem juros nenhum. Nós parcelamos em até sete vezes sem juros, tá? Não tem juros nenhum, não tem pegadinha. É totalmente sem juros, tá? Sete vezes dá pra você comprar calçado e acessório pra você e pra família inteira. Agora, sabe o que eu ia falar pra vocês? Durante toda a semana nós passamos aí o WhatsApp da Pé Legal pra você mandar o seu nome, porque tem presente pra você aqui sim. TVC Empresa, TVC Agora e Pé Legal Calçados, porque olha, a gente pensa em tudo, principalmente em você, viu? Ontem... Ah, deixa eu te falar, que eu não te contei. Israel Espíndola ficou todo, todo com o tênis dele e saiu desfilando e mostrou pra nossa redação lá do Grupo RCN, da TVC. E olha, todo mundo que viu falou assim, caraca, eles trabalham com as melhores marcas e é isso mesmo, né? Exatamente. Um presente lá pro Israel e pra você, fique sabendo, as melhores marcas aqui, você vai encontrar o Olympus, Mizuno, Nike e por aí, vai. E o seu presente você vai escolher hoje aqui, tá? Você que vai sair com a melhor marca pro seu pé pra combinar com esse look maravilhoso que você tá. Ah, gente, olha, quero agradecer você, quero agradecer toda a equipe. A gente faz o sorteio agora ou a gente dá uma palavrinha com o seu Moacir? Ó, vamos fazer o sorteio, porque daí a gente finaliza com o Moacir, que é um dos proprietários da empresa, um dos diretores que está aqui, é ele que investiu, né, acreditou em Três Lagos e tem uma visão ampla sobre Três Lagos e ele vai dar uma palavrinha, mas vamos fazer o sorteio pro pessoal, porque daí a gente vai deixar você com ele aqui, tá bom? Perfeito, gente, olha, boa sorte quem participou. Eu vou até colocar meu celular aqui, vou segurar aqui o microfone com a mão esquerda, porque, ó, mão direita, vamos ver, posso? Pode, pode. Boa sorte pra você, deixa eu mexer, menino, mas, ó, participaram, hein? Tirei, tirei, tá com você. Tá comigo. Vamos ver quem será o sortudo ou a sortuda que ganhou um vale compras de R$200,00, gente. É R$200,00 aqui na Pé Legal. Vai lá, Júlio. Ilana de Souza Santos, o final do telefone é o 9629, eu vou mostrar aqui, ó. Ilana, parabéns, olha, ele tá mostrando aí pra você, parabéns, muito obrigada por participar, por mandar mensagem aqui no WhatsApp da Pé Legal. Já salva aí, Ilana, porque, assim, você, como todo mundo que participou, se precisar de alguma coisa durante a semana, você já sabe, é só mandar no WhatsApp, o pessoal manda foto pra você, parabéns. R$200,00, sortuda, duzentão, hein? R$200,00 em vale compras, tem que vir hoje, tá? A gente vai entrar em contato, mandar o WhatsApp pra você, mas venha hoje. E agora eu vou deixar você com o Moacir José aqui, o nosso Moacir dos Santos, que é o proprietário, tá? Você convida ele pra chegar na conversa aqui também, eu só tenho a agradecer mais uma vez a você, ao Israel, né? A toda a direção da TV, a Ignis, que nos atendeu muito bem, e ó, essa parceria vai se fortalecer sim, tá bom? Se Deus quiser, antes de você ir, fala pra gente qual que é o horário de atendimento hoje e amanhã aqui da loja. Hoje nós vamos até as 18 horas, amanhã nós abrimos às 8 e vamos até as 18, tá bom, pessoal? Muito obrigado, e eu deixo você aqui agora à vontade pra chamar o seu Moacir, tá bom? Júlio, eu que agradeço, parabéns pra você e toda a equipe. Agora, seu Moacir, pode vir aqui, que eu tenho a honra de receber o senhor. Olha, parabéns por essa loja maravilhosa, que Deus abençoe, que o senhor tenha muitas vendas e abra muitas outras Pé Legal aqui em Três Lagoas, muito bom dia. Bom dia, eu agradeço aí o apoio que vocês têm dado pra gente aí, olha, é um imenso prazer estar aqui em Três Lagoas, reinaugurando essa loja. Você sabe que Três Lagoas hoje é a cidade mais desejada do estado. Nós temos lojas em várias vezes aqui, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o pessoal fala Três Lagoas com inveja, porque Três Lagoas anda sozinho, é uma cidade que tem geração de emprego, tem um povo trabalhador, e Três Lagoas é a cidade mais desejada. E a Pé Legal é a loja mais desejada também do estado. Então, hoje foi um casamento perfeito, reinauguramos a loja aqui, estamos felizes, o pessoal veio, estão vindo aqui, estamos muito felizes mesmo, né? E pra você ter uma ideia, hoje a Pé Legal Calçado está entre as três maiores redes de calçados do Mato Grosso do Sul, né? Então, hoje nós somos os maiores compradores das melhores marcas de Olimpos, de Fila, de Dakota, de Ramarim, o que você falar em marca, Petijoli, em Bolsa, então hoje nós temos aí nas melhores cidades do Mato Grosso do Sul, né? Somos uma referência na cidade onde nós trabalhamos. E Três Lagoas hoje está fazendo a diferença com a Pé Legal Calçados, vai ser a referência hoje no Calçados. Eu tenho certeza, seu mostro, pode chegar um pouquinho mais pra cá? Eu quero abraçar o senhor assim mesmo, como Três Lagoense abraça a Pé Legal. Gente, e a Pé Legal abraça o Três Lagoense? Exatamente, porque tudo isso que vocês estão vendo aqui é muito mais que vendas. A gente está falando de relacionamento, de atendimento ao cliente, que eu tenho certeza que a Pé Legal dá o melhor. Eu já sou cliente há muito tempo aqui dessa loja e é agora que eu não saio mesmo. Sua Massir, muito obrigada mais uma vez e sempre que precisar, TVC, Grupo RCN, eu, Mari Verdam e toda a nossa equipe estaremos prontos e de portas abertas pra atender vocês. Tá, eu agradeço e olha, eu quero que vocês se concentraram na Pé Legal Calçados, você tem que sair melhor do que você entrou, porque aqui nós vendemos, não vendemos só calçados, nós vendemos sonho, vendemos felicidade. Olha, aqui é pessoas atendendo pessoas, então vocês vão entrar aqui, eu vou sair muito mais felizes do que vocês entraram. Esse é o nosso lema. Tá certo, então, Israel Espíndola, eu nem sei se eu vou voltar pro TVC agora, viu? Eu já vou falando pra você que aqui é festa. O Júlio esteve lá e eu falava, Júlio, gosto de festa, viu? Meu sobrenome. Então eu acho que eu vou ficar por aqui, viu, amigo? Tá com você por aí e olha, é assim, Pé Legal é assim, é festa, é preço baixo, é qualidade, é tudo de bom. Tá com você.